Eu estou aqui para pegar a minha filha Ele disse, ela não está aqui O que você quer dizer com ela não está aqui? E aí pessoal, bem-vindos a esse canal Eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito E hoje estamos em mais um episódio da série da Mira Nesse caso, ele é muito forte Ele tem assim, uma reviravolta daquelas Então se você não conhece, se prepara Porque aqui vai te subverter as expectativas Lembrando que eu tenho vários casos aqui no canal Que já inspiraram filmes Então você pode conferir atrações muito poderosas Como o caso do Olhos Famintos Caso das Strippers Golpistas Quando o Estranho Chama Inclusive eu vou deixar o Quando o Estranho Chama Fixado aqui no primeiro comentário Você pode conferir, porque tem muito material assim aqui no canal E eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Você pode fazer uma tour pelo canal Se você ir lá na página inicial, você vai ver tudo categorizado Playlists, sessões Você não tem como se perder E pode encontrar as centenas de atrações que eu tenho aqui, tá bom? E a gente vai começar essa história agora Era verão de 2002 E antes do primeiro ano do ensino médio Era uma época divertida Chris Putman e Kara Robson estavam sempre juntos Ele tinha 16 anos e ela 15 E ela foi o primeiro amor dele E ela significava o mundo pra ele Ela iluminava uma sala com seu sorriso E o Rowan Robson era o pai da Kara E ela era a garotinha dele A Kara era uma menina muito carinhosa E a Kara sempre foi muito de abraçar De beijar Um tipo de pessoa fata A Debra, a mãe da Kara Contou que quando ela era pequena Onde quer que a levasse As pessoas diziam Nossa, ela é tão linda Você tem que colocá-la em um concurso de beleza E as pessoas tentavam convencê-la a fazer isso Mas ela não queria Porque a Kara era uma menina brincalhona Ela só queria andar de bicicleta Andar a cavalo Subir em árvores Correr na floresta com seus amigos E quando o Chris e a Kara estavam namorando Os dois foram para White Knox na escola E eles tinham alguns amigos lá em comum E a Kara tinha uma grande amiga Sua melhor amiga, a Heather E elas sempre estavam juntas E a Heather tinha acabado de tirar Sua carteira de motorista Então elas estavam tendo essa liberdade Como nunca tiveram antes e tal E a Kara queria ir passar a noite Na casa da Heather E elas planejavam ir para o lago no dia seguinte Bom, a Debra estava almoçando Quando recebeu uma ligação da Heather Que disse A Kara está desaparecendo Ela disse O que você quer dizer? E ela falou Ela estava no Jardim da Frente E agora se foi E a Debra disse O que você quer dizer com se foi? Ela falou Uma das coisas que ela queria fazer Era regar as flores do Jardim da Frente E a Kara disse para mim A Kara disse para mim A Kara vai tomar banho Vou regar as flores E então a Heather foi Entrou no chuveiro A Kara Pegou a mangueira Começou a regar as flores 15 minutos depois Quando a Heather Terminou o banho A mangueira estava lá Jorrando a água E a Kara Tinha ido embora Ela disse Senhora A bolsa dela E os sapatos dela Ainda estão aqui Então a Heather Ligou para a mãe dela E a mãe da Heather Chamou a polícia E relatou que a Kara Estava desaparecendo A Heather estava completamente estérica Ela sabia que a Kara Não iria simplesmente Ir embora E a Debra ligou para o pai da Kara E eles tinham acabado De se divorciar No mês anterior E ele estava na Georgia Trabalhando E Ele disse a ela Olha A Kara Desapareceu E ele disse Como assim desapareceu? O que isso significa? E então Ele se deu conta De que ela havia sumido Quando ele soube da notícia Tinham pessoas ao redor dele E o rosto dele ficou branco E Ele estava apenas 4 horas de distância Então a única coisa Que ele pôde fazer Foi entrar na caminhonete E voltar Para casa Lá na Carolina do Sul Quando o Chris O namorado Estava dirigindo Para a casa da Heather Ele sabia que algo ruim Havia acontecido Ele podia sentir isso Em seu coração Ele estava trabalhando Naquele dia E recebeu um telefonema Uma chamada da Heather Que disse Eu não sei Onde a Kara está E conhecendo a Kara Muito bem Ela definitivamente Não teria ido embora Sem dizer a Heather Onde estava indo Então a mente dele Estava correndo A mil por hora E o departamento Do xerife Do condado De Lexington Que é o condado Vizinho Recebeu inicialmente O relatório Da Kara Do desaparecimento Dela E a Heather Disse que o vizinho Relatou Ter visto algo Então o condado O entrevistou O entrevistou E ele deu Uma declaração Ele disse Que viu a Kara Entrar em um veículo verde O vizinho disse Que não viu Nada incomum E que não viu A Kara Lutando Nada que o preocupasse Naquele momento A polícia A polícia Sempre fica cética Quando um adolescente Em uma circunstância Como essa Principalmente Na ausência De qualquer evidência Foi sequestrado Porque infelizmente Há muitos adolescentes Que fogem E então voltam A polícia Estava lá Quando a Debra Chegou E eles Perguntaram a ela Sua filha fugiu? Ela disse O que você quer dizer Com fugir? Com que ela fugiria? A Kara Minha filha Não fugiria E eles pediram Uma descrição Dela E a Debra Diz que ela era loira Tinha olhos azuis E tanto quanto ela sabia A Kara Estava usando shorts E uma camiseta Naquele dia Naquele momento Eles disseram a ela Pra ela ir pra casa E falaram Olha Espere Porque Quando soubermos De alguma coisa Nós vamos te ligar Foi muito difícil Pra ela ir embora Porque ela sentia Que a Kara Não estava na estrada Ou na casa De um amigo E aí O Chris chegou E os policiais O interrogaram Sobre o desaparecimento Dela E ele percebeu Que a coisa Estava muito feia Ele ficou assustado E Ele Pensou Meu Deus Se alguém a sequestrou O porquê E ele disse Que começou a ficar Enojado Por dentro E Ele sentou-se no sofá Ele olhou pra parede Ele não podia sair Porque os policiais Disseram Você vai ficar aqui E Ele entendia O que estava acontecendo Mas não queria acreditar Então A noite virou O novo dia chegou Era 25 de junho Kevin Pate Estava trabalhando No turno do dia E então Ouviu a porta Da sala do esquadrão Se abriu E ele viu Uma figura Correndo Pelo corredor E gritou Ei Posso te ajudar Então ela levantou Seu braço Para mostrar a ele Algemas E disse O meu nome É Cara Robinson Eu fui sequestrada Mas eu escapei Antes do dia 25 de junho De 2002 Ninguém nunca entrou Na subestação E disse que havia sido Sequestrado Algo que o impressionou Imediatamente Foi que Em um dos seus pulsos Ela tinha um par de algemas Parecia algum tipo De algema Para adulto A cara Estava muito composta Mas não demorou muito Para ele entender Que aquela situação Era seríssima Naquele ponto Ele chamou o investigador Para que ele pudesse assumir o caso E esse era Howell C. Nerd Que chegou Entrou Viu uma garota Sentada em uma cadeira Ela era bem jovem E assim que ele a viu Ele foi tirar A algema do braço dela E então ele perguntou A cara Exatamente O que havia acontecido Na manhã De 24 de junho Ela estava Do lado de fora Regando as flores E notou O carro Saindo do bairro O carro era verde Um carro legal Ela disse Uau Eu quero um carro desses Ela continuou Regando as flores E aí ela de repente Viu o carro Voltar para a vizinhança E então parar na garagem O cara saiu do veículo E ele disse E aí Como vai você? Eu tenho esses panfletos E então Ele perguntou Se os pais dela Estavam em casa E ela disse Olha Essa não é a minha casa É a casa da minha amiga E então ele perguntou Se os pais dela Estavam em casa E ele disse Não A mãe dela Não está em casa agora Nesse ponto O homem perguntou Para ela Ela poderia dar os conferências E ela disse E ela disse que sim E aí ele se inclinou Para entregar E quando ele se inclinava Ela sentiu Uma bandeira vermelha Em algum lugar Da sua cabeça Ao mesmo tempo Em que ela sentiu Aquela bandeira Ela também sentiu Uma ferramenta de fogo Pressionando O seu pescoço Ele disse Se você gritar Eu atiramos Foi um momento De terror absoluto Mas ela Sabia Que só precisava fazer O que ele estava dizendo Para ela fazer Ela olhou no banco de trás E havia um recipiente De armazenamento De plástico gigante Ele ocupou Todo o banco de trás E ele disse Olha Pode entrar aí Nesse ponto O cérebro dela Desligou de suas emoções E ela apenas entrou No modo sobrevivência Ela colocou Uma perna de cada vez E então se virou E ficou De costas Em uma posição fetal E ele trouxamente Colocou a tampa em cima Entrou no carro E começou a dirigir De repente Ele deu um ré Para sair da garagem E foi para fora do bairro E a cara sabia Que estava em perigo Ela havia sido sequestrada Por um homem Que não conhecia E ele a estava levando Para um lugar desconhecido E ela estava com medo Mas sabia Que tinha que permanecer calma E pensar claramente Se quisesse sobreviver Ela então olhou Ao redor E notou o número de cérebro No plástico Ela memorizou o número Sabendo que seria importante Caso ela conseguisse escapar E aí o carro Foi por um tempo Então a cara O sentiu sair Do acostamento da estrada Ele pegou a tampa E começou a amarrá-la Ele colocou uma mordaça Em sua boca Amarrou seus pulsos E uma corda em seus pés Então ele dirigiu o carro Por mais alguns minutos E então estacionou Ele pegou o contêiner Aí ele pegou o plástico E depois a cara sentiu Que ele estava arrastando Pelo concreto Aí ele tirou a tampa E disse para ela Se você prometer Não gritar Não falar alto Eu vou tirar de você A mordaça A cara então Balançou a cabeça E disse Eu vou ficar quieto E ele tirou a mordaça A cara olhou em volta E viu que eles estavam Em uma sala de estar Havia uma parede Com gaiola de pequenos animais Peixes, lagartos Havia uma cobaia E pelo menos um pássaro E aí ele disse para ela Me segue Nós vamos passar por uma porta Aí eles entraram No quarto Havia um grande cobertor Pendurado acima da cama Com um lobo nele E ele disse a ela Quais seriam as regras Enquanto ela estivesse lá A primeira regra É que ele Sempre teria uma ferramenta Por perto E que ela tinha Que ouvir O que ele dizia Ou então haveria consequências Ele também disse a ela Que enquanto ela estivesse lá Ela teria que chamá-lo de papai Ele começou a fazer perguntas E anotar as respostas Quando ele perguntou Sobre o namorado dela Sobre sua família Seus amigos Ele disse assim Você acha que eles estão Com saudade de você? E ela começou a chorar um pouco Foi nesse momento Que ela percebeu Que poderia nunca mais Vê-los novamente E a cara ficou pensando Em como todos Deveriam estar preocupados Com ela E quando ela começou a chorar Seu sequestrador Lhe disse pra deitar na cama E ela podia sentir o pânico Se espalhando por todo o corpo E o coração dela batia forte Ela sabia Que viria a seguir E naquele apartamento Ela sabia Quais eram as intenções Daquele homem pra ela Enquanto ela era agredida Parecia que algo havia acontecido Com outra pessoa Ele a violou Várias vezes E ela meio que Se desconectou do seu cérebro E deixou seu corpo Ela não conseguia explicar De onde veio aquilo Mas havia apenas uma voz Que dizia a ela Suas opções São fazer O que ele disse E você vai escapar E sobreviver Escapar e sobreviver Ou entrar em casa Lutar Ou talvez falecer Então ela decidiu Que poderia fazer O que podia Pra sobreviver Então houve um ponto Em que ela viu Que a ferramenta de fogo Estava ao seu alcance E ela pensou Por um momento Em pegá-la Mas então Ela notou Que tinha poucas chances De vencer aquela luta E isso reforçou Um mantra Que passava constantemente Pela cabeça dela Colete informações Espere que ele fique complacente Fuja E fuja E depois disso Eles foram para o banheiro Aí ele a fez tomar banho E aí foi quando Ela notou Um pouco de spray de cabelo Produtos de higiene feminina E uma escova de cabelo Colou os cabelos ruivos nela E aí ela pensou Uma mulher mora aqui Bom Do outro lado A cara De haver sido relatada Como fugitiva Em potencial Porque as autoridades Não tinham nada Que indicasse Que ela havia sido Vítima de algum tipo De sequestro Não havia sinal de luta Nenhum sinal de qualquer Violência E as abduções de estranhos São em geral Bastante raras O condado de Langston Escreveu a cara No centro do Instituto Nacional Do Crime Onde a colocaram Na categoria De pessoa desaparecida No começo Eles a chamavam De fugitiva E isso realmente Irritava o Chris E ele disse Gente Vocês estão perdendo Um tempo aqui Sabe Um tempo Que poderiam estar Procurando por ela Depois o Chris E um de seus amigos Ficaram dirigindo Por algumas horas Apenas procurando Pelo veículo Da descrição Era um sentimento Terrível Que o Chris tinha Mas enquanto Esse desespero Acontecia A cara Estava sentada No sofá Com aquele homem E eles apenas Conversaram Como se fossem Pessoas que se conheceram No ponto de ônibus A cara sabia Que se ela fosse Fácil de lidar Ele então Estaria mais propenso A baixar a guarda Em algum ponto Ela começou A fazer perguntas Simples E continuou A memorizar O que ele respondia Então Ele disse a ela Quando ele terminasse Com ela Ele a levaria Para algum lugar No lugar onde Ela não saberia Onde estava E deixaria ela Então o Ron Voltou da Georgia Ele finalmente chegou Ele bateu na porta Da Deborah E ela estava Desesperada também E ela contou O que sabia E ele ainda Estava tônito Sem conseguir Entender E ela falou Olha eu não sei Nada da polícia Há horas E eu ainda estou Esperando o telefone E aí ela deu a ele O número Do detetive Irresponsável E o Ron Começou a ligar Para ele sem parar Mas continuava Caindo na caixa postal E ele não conseguia Entrar em contato Com ninguém Para obter informações Enquanto isso A próxima coisa Que chamou a atenção Da cara Foi que Quando deu a hora Do jantar Ele disse a ela Olha você vai ter Que comer alguma coisa Enquanto estiver aqui Então A consequência Se você não fizer O que eu disser Para você fazer Aí a cara Disse Não eu entendo Totalmente E ela queria Que ele achasse Que ela seria Complacente E Ela só pensava Eu ainda vou Escapar mais tarde Então ela perguntou Há algo Que eu possa fazer Enquanto você está Fazendo a comida E aí Ela varreu a cozinha dele E aproveitou isso Como uma oportunidade Para chegar Perto da sua geladeira Onde havia imãs Que continham informações Sobre o seu dentista E ela pensava Reunir informações Esperar que ele seja Complacente E fugir E aí ela disse A si mesma De novo E de novo E repetia isso Então ele disse a ela Que eles assistiriam Ao noticiário E veriam se alguém Estava sentindo a falta dela Ou se alguém Estava procurando por ela Ele ligou a TV E não havia nada No noticiário Sobre a cara Ela só tinha desaparecido Por algumas horas Nesse ponto Então realmente Ela esperava Que Não estaria na TV Tão rápido Mas Ela Tinha Certeza Sem sombra de dúvida Que a sua família Os amigos Tinha que saber Que algo havia acontecido Ela só queria voltar Para ir O Ron também Pegou o carro E ficou dirigindo Procurando Pelo veículo verde Mas Ele não sabia Aonde ir Parecia que suas mãos Estavam atadas Ele queria fazer algo Mas não conseguiu fazer nada E a Debra Orava continuamente Para que Deus a protegesse E trouxesse Sua filha Para casa Mas ela Acreditou no seu coração Que a cara Tinha ido embora Para a cena E ela pensou Eu acho que eu nunca mais Vou ver a minha filha Mais tarde Naquela noite Ele levou A Cara Para o quarto E disse a ela Olha eu vou fazer Uma ligação E você vai ter que Entrar na vasilha E aí a vasilha Estava em cima Da cama E ele ia colocar A mordaça Na boca dela E aí Isso aconteceu Mas depois de ficar Ali na vasilha Por alguns minutos Ela começou a se sentir Como se estivesse focando Ela estava soluçando E não conseguia respirar E ela pensou Nossa Eu posso falecer Agora E aí quando ele entrou Ele tinha raiva Em seus olhos E ele perguntou Para ela Por que você está fazendo Tanto barulho E ele tirou a mordaça Da boca dela E ela falou Olha eu não consigo respirar Eu estou sufocando aqui O coração dela batia muito forte Ela estava chorando Ela sentiu que a sua vida Estava prestes a acabar E então isso meio que aumentou Tudo aquele desespero Então Ela saiu da vasilha E ele disse Eu vou te dar algo Para a sua ansiedade E então ele deu um comprimido E um pouco de gatorade E diz para ela Engudo Depois disso Ele a violou Várias e várias vezes E Outras coisas também Continuaram acontecendo De repente eles estavam na sala E aí Ele falou para ela Senta Ele ligou a TV E colocou Uma fita íntima E ele disse Eu quero que você Descriva o que está acontecendo E ela Só tinha 15 anos Ela nunca tinha visto nada assim E ela nem sabia dizer O que as pessoas Estavam fazendo ali E aí ele disse Olha eu quero que você faça Certas coisas aqui comigo E ela nem sabia Como fazer isso E aí ela se emocionou E como ela tinha sido Tão maleável Com todas as exigências Dele até então Ele Meio que Sentiu que tinha ganhado A confiança dela E ela chorou muito E ele Abaixou um pouco A guarda Nesse sentido O interessante é que O Ron Quando estava Na casa Ele ficava andando De um lado para o outro E ele dizia Cara Saia daí Saia daí Esperando que de alguma forma Uma conexão Pai e filha Pudesse Fazer com que ela Ouvisse isso E a Debra Por sua vez Chegou a adormecer No sofá Porque ela ficou Esperando o telefone Tocar E Indo para as primeiras Horas da manhã O Chris Também já estava Chegando em ponto De ruptura Ele chegou a pensar Que talvez Nunca mais haveria Também Mas ninguém sabia O que de fato Estava se passando Só a cara Que estava vivendo O pior pesadelo De qualquer pessoa Mas ela se lembrava Do seu mantra Reunir fatos Deixá-lo confortável E esperar ele baixar A guarda e fugir Então na noite anterior Ela estava vestindo A camisa dele E ele havia colocado Algemas em volta De suas mãos E também colocou Uma corda Que via de trás Da cama Com o elo rápido Em forma de um grão Ele havia prendido isso Em volta da corrente No meio de algemas E então Ele colocou uma restrição Na sua perna direita Que foi presa Ao pé da cama A cara estava Sob a influência De medicamentos Naquele momento E ela adormeceu Quando ela acordou Com o primeiro raio De luz da manhã Entrando pela janela Ela foi instantaneamente Atingida por um pensamento Este é o meu momento Vamos Então a cara Prestou atenção Na respiração Do seu sequestrador E era Uma respiração Firme e lenta Então ela disse Ele ainda está dormindo Ela sabia Que a primeira coisa Que ele teria que fazer Era deixar suas mãos livres Então ela tentou Esticar sua mão Para desparafusar O elo rápido Mas não conseguia apertar Seus dedos Nele o suficiente Então Ela usou Seus dentes Para soltar Aquilo o suficiente Para poder Fazer suas mãos Se desconectar A amarra Que estava em sua perna Da corda Na cama O seu maior medo Era nesse ponto Ele acordar Mas ela lentamente Deslizou Para fora da cama E saiu pelo lado E aí Ela teve que tirar Um dos pulsos Das algemas E ela mal conseguiu Espreme-lo E então ela colocou Seu short E foi em direção A porta da frente Na ponta dos pés Ela viu que a porta Estava trancada E que a maçaneta Também estava trancada Porque havia portas De metal Sanfonadas No armário Que bloqueavam A abertura da porta Então a cara sabia Que se ela fosse Fazer barulho Teria que ser Tudo de uma vez Então ela correu Para a porta Com seu coração Batendo rápido E a sua adrenalina Nas alturas Ela colocou A mão Na maçaneta E aí Ela sabia Que aquele momento Era a hora de escapar Ela sabia Que não tinha Outra chance Que não haveria Outra chance E que aquele Era o momento Pelo qual Ela Estava orando Até então Por todas aquelas horas Ela conseguiu Tirar a maçaneta Ela então Destrancou a porta Ao mesmo tempo Que ela fechou A porta do armário E então Ela abriu a porta Da frente E simplesmente Correu Toda a sua visão Periférica Era apenas Um burrão E aí Ela viu um carro Atravessando o estacionamento E correu direto Para ele Havia dois homens No carro E ela disse Eu fui sequestrada Pelo homem Daquele apartamento O homem Que estava dirigindo Disse O que você quer Que façamos Ela disse Me leve Para a delegacia Enquanto a Cara Apresentava a sua história Para o Howard Sobre o que havia Acontecido Na noite anterior Ele como o pai Queria bater na mesa Só que a Cara Estava muito composta Ela era uma sobrevivente E ela conseguia voltar E repetir Exatamente o que havia Acontecido Nesse ponto Ele então ligou Para a mãe da Cara E disse Olha É a mãe da Cara Robson Nós temos sua filha E a Cara Podia ouvir A sua mãe Pelo telefone E aí Ela começou a chorar E disse Você está com a Cara Ela está bem Ele disse Sim, sim Então ele Colocou as duas No telefone E aí ela estava chorando E então a Cara disse Mãe vem me pegar E ela disse Querida Eu estou indo Eu já estou indo Eu já estou indo Então a Debra Desligou o telefone E aí enquanto eles Esperavam que ela chegasse O Howard perguntou Se a Cara Se importaria de voltar Para lá Para lá Para identificar o apartamento E ele disse Você está bem com isso? E ela disse Sim Então os cavaleiros Que levaram a Cara Até lá Disseram que vieram Dos prédios do cruzamento Então quando eles chegaram Ao complexo De apartamentos A Cara percebeu Que todos Pareciam Iguais De jeito nenhum Ela conseguiria apontar De onde fugiu Mas se você trabalha Nesses complexos De apartamentos Com bastante frequência Vai saber Que há caras Em carrinhos de golfe E esses são Os caras da manutenção E os caras da manutenção Geralmente sabem Tudo o que está acontecendo Então enquanto eles Estavam dirigindo Pelo complexo De apartamentos Eles viram Um homem Nesse carrinho E A Cara Descreveu Como era O homem falou Olha É um homem branco Talvez Tenha 30 40 anos Eu acho que ele vivia Com uma mulher De Longos cabelos ruivos E ele tem Animais de estimação No seu apartamento A descrição da Cara Era essencial Para garantir Que as autoridades Fossem capazes De identificar O apartamento Que eles acreditavam Que Estava Aquele indivíduo E aí o gerente Da manutenção Disse imediatamente Eu sei exatamente Que apartamento É esse O número Do apartamento É 301 Então assim Que identificaram O próximo passo Do Howard Foi levar os policiais Ao escritório Do gerente Para descobrir Quem havia alugado O apartamento 301 Mas eles também Precisavam levar A Cara de volta A subestação Para encontrar sua mãe Enquanto isso A Débora Estava chegando Na subestação Quando ela chegou Ela já entrou Arrombando a porta Havia um policial Lá dentro E ela disse Eu sou a Débora E sou a mãe da Cara Eu estou aqui Para pegar a minha filha E ele disse Ela não está aqui O que você quer dizer Com ela não estar aqui Como se ela não está aqui Na delegacia E ela estava prestes A ficar extremamente Agressiva Quando a Cara Entrou pela porta Como se nada Tivesse acontecido Então Até que a Cara Viu sua mãe Ela simplesmente Desmoronou Enquanto isso O detetive Sabia que havia Uma maneira de entrar E uma maneira De sair daquele Apartamento Eles não tinham certeza Se o sequestrador Ainda estava lá Ou não A manutenção Tinha uma chave Mestre Eles bateram Na porta E disseram Polícia Escritório do xerife E então Destrancaram E entraram Eles entraram Com as ferramentas Em punho Porque não tinham ideia Do que podia acontecer Só que ele não estava ali Mesmo enquanto Entravam Eles observaram Fotos de animais Na parede Sabiam que a investigação Estava apenas começando A Cara Estava no carro Ao caminho do hospital Para um exame De violação íntima E a Débora Fazia perguntas Para ela no carro O que aconteceu Onde você esteve E você está bem Só que sendo uma mãe De uma menina De 15 anos Ela sabia que Aquelas respostas É algo que nenhuma mãe Gostaria de saber Ela até ligou Para o Ron E disse que estava Com a cara Que ela havia sido encontrada O Ron estava Com o coração na mão E o Chris também Ficou aliviado Até porque ele estava Olhando por ela também E ele falou Minhas orações Teram respondidas Mas ele também estava com medo Porque ele sentia Que alguma coisa grave Podia ter acontecido Então Enquanto ela estava No hospital Um policial entrou E pediu informações Sobre o sequestrador E ela contou Tudo o que se lembrava Sobre o apartamento dele Ela recitou O nome e o endereço Número de telefone Do dentista Ela disse Olha Ele era casado Ou é casado Eu acho que a sua esposa Tem cabelos muito compridos Cacheados também E a Débora ouvia tudo isso E ficou chocada Como você sabe disso? E então A cara olhou para a mãe E disse Mãe eu quero que você saia Ela o que? Eu não te quero aqui Ela ficou Muito triste Porque Ela não queria Na verdade a cara Não queria Que a mãe ouvisse O que ela contaria Que ele fez E ela saiu E para ela Tornou-se muito evidente Que naquele momento A menina que ela recebeu De volta Não era aquela Que havia sido tirada dela Quando a cara pensava No que aconteceu Na época Havia muita pouca emoção envolvida Porque o mecanismo De proteção do corpo dela Desligou as emoções E ela Não queria falar Sobre os detalhes Do que aconteceu Com As pessoas Que ficariam magoadas Ouvindo aquilo E a Débora Meio que se arrepende De ter saído Mas ela sabe Que não tinha escolha Porque a cara Pediu para ela sair Com lágrimas nos olhos Quando o Chris Estava na sala de espera Ele se lembra De ouvir Que a cara Havia sido violada Deu uma raiva monstruosa Nele Ele queria tirar A vida do sequestrador Com as próprias mãos Naquela época Eles tinham Muita presença Da polícia No complexo De apartamentos E assim que as pessoas Que estavam nos apartamentos Fossem identificadas Era muito importante Obter uma identificação Positiva E prepararam Uma lista De fotos Então Eles pegaram A carteira Do motorista Dele E compararam Com outras Cinco pessoas Que se pareciam Com ele E um dos investigadores Trouxe uma lista De fotos Para o hospital E eles se encontraram Com a cara E apresentaram A ela Quando ela viu A foto Do sequestrador Na fila Sem sobra De dúvidas Ela sabia Quem era Aquele homem O nome dele Era Richard Mark Evan As autoridades Fizeram um cartaz Cedo naquela manhã Para o Richard E eles pensaram Que ele estava Dirigindo o seu veículo Naquele momento E começaram a divulgar Para todos Estejam atentos A esse homem Eles descobriram Que ele era casado Então a cara Também estava certa Sobre isso E foi determinado Pelo escritório Que o Richard Possuía Um veículo verde Que estava localizado No estacionamento E aliás Estava seguro Nesse ponto Havia o suficiente Para um mandado De busca E eles Entraram no apartamento De novo E Viram As coisas Que a cara Havia descrito Como o clipe Magnético Do dentista Que estava na geladeira Eles abriram A mesa Da cabeceira Da gaveta E encontraram Uma Ferramenta de fogo E além disso Havia muitos Brinquedos íntimos E enquanto eles Vasculhavam O apartamento No canto do quarto Havia um footlooker Um baú Com uma cara Havia contado Então aquele baú Estava trancado E eles conseguiram abrir O que foi muito difícil E o que tinha ali dentro Era tenebroso Havia calcinhas E eles não sabiam De onde aquilo veio E então eles acharam Recortes Recortes de jornais De mulheres jovens De mulheres jovens Com uma idade Aproximada da cara Que foram sequestradas E ceifadas Na mesma cidade Nesse ponto Todos eles sabiam Que provavelmente Era muito maior Do que apenas A cara sendo sequestrada Eles encontraram Esses recortes de jornais De uma garotinha Chamada Sofia Silva De Spontivania Na Pudim Que havia sido Sequestrada Violada E encontrada sem vida Em um riacho raso Vários anos antes No outono de 96 Bom, no outono de 96 Melanie e Sofia Tinham acabado De começar a escola Era a primeira semana Das garotas E a Sofia geralmente Pegava uma carona Para casa Com a sua melhor amiga Mas naquele dia Essa amiga Não podia dar carona Para ela Então a Melanie Uma outra amiga Perguntou Olha, quer voltar comigo? E aí Elas voltaram juntos Alegres Rindo Na manhã seguinte Um amigo em comum Perguntou a Melanie Se a mãe da Sofia Havia ligado para ela Porque A Sofia havia desaparecido A Melanie ficou chocada Quando soube Que ela estava desaparecida A família Silva Disse que a Sofia Estava na varanda da frente Fazendo o dever de casa E de repente A sua irmã Pan Descobriu pouco depois Que os livros dela Ainda estavam na varanda da frente O refrigerante dela Também estava ali na varanda Mas a Sofia Estava faltando A Pan estava em casa Não ouviu o carro Não ouviu Nenhum tipo de conversa Eventualmente Depois de não conseguir Localizá-la Eles contataram O escritório do xerife Para registrar o relatório De pessoa desaparecida Como ela era uma garota De 16 anos de idade A Sofia tinha um senso De humor grande Ela gostava de rir Ela gostava de fazer As pessoas rirem E ela também Era uma corredora Ela era muito atlética E eles passaram Todas essas informações Para as autoridades E eles também disseram Olha tem uma coisa Que é muito característica No dia que ela sumiu Ela estava usando Um esmalte roxo Nos pés e nas mãos Roxa é sua cor favorita Então ela só usava Esse esmalte O policial Originalmente Classificou o relatório De pessoa desaparecida Como uma fuga Era muito estranho Esse caso Ser o da Sofia E era algo Que qualquer um Que conhecesse Sofia Sabia Que não era possível Só que os próximos dias Foram um borrão De emoção e tristeza A equipe do departamento Do xerife Começou a se preocupar Já que a fugitiva Não voltou E toda a região E as agências De aplicação da lei Foram informadas Que uma menina De 16 anos Tinha sumido Depois de várias semanas As autoridades Receberam uma ligação Em 14 de outubro De 96 O funcionário De um grande complexo De estufas Em King George Viu que parecia ser Um corpo encolado Em cobertores Os delegados do xerife Chegaram ao local E descobriram Que o corpo Estava submerso Na água Encoberto Por dois cobertores Azuis claros Ele também Estava preso A muitas cordas E a única coisa Que puderam ver No final do cobertor Eram os dedos Dos pés E as unhas Estavam pintadas De roxo Nesse ponto As autoridades Fizeram uma autópsia Na manhã seguinte E o médico legista Conseguiu fazer Uma identificação Positiva Por meio de registros Dentários Era a Sofia Silva Só que o médico Legista Não conseguiu Determinar O que tirou A vida dela Devido a decomposição Do corpo E uma amiga Da Sofia Se lembra claramente Daquele dia Porque essa amiga Era a Holly E a mãe dela Chamou e disse Olha eu quero Que você se sente Eles encontraram A Sofia E como ela E como ela também Era uma menina De 16 anos A mãe dela Não queria Que ela Desmoronasse Então a mãe Contou com todo Cuidado Só que o choque Avalou a comunidade De uma forma Extrema As pessoas Começaram A ficar De olho Nos seus filhos Ninguém Se sentia seguro Ninguém Se sentia seguro Até que o homicida Fosse pego Só que lá na frente Quando as autoridades Estavam revivendo Essa história Eles pensaram Por que estamos Encontrando Essas coisas Da Virginia No apartamento Do Richard Isso não é algo Que alguém guardaria A menos que estivesse envolvido Nesse ponto Eles sabiam Que se a cara Não tivesse escapado Então ela provavelmente Também Teria sido ceifada Quando a cara Saiu do exame dela Ela se lembra De ver o pai E ele apenas Caminhou Em sua direção E ele não disse nada Porque foi muito doloroso O Ron passou A ter um sentimento De culpa Por estar fora da cidade Quando isso aconteceu Ele pensava Não, tinha que ter Protegido a minha filha De ter protegido E levou muito tempo Para superar isso E para o Chris As coisas também Foram estranhas Porque ele não sabia O que dizer O que perguntar E como agir Perto da cara Ele só sabia Que precisava Estar lá para ela E ao mesmo tempo A polícia Tinha já consciência Que um grande monstro Estava à solta E a emergência Era encontrá-lo E prendê-lo E enquanto eles Revistavam o apartamento Eles Viram as manchetes E pensaram Tivemos Tanta sorte Que a cara escapou Porque Essa menina Na Virgínia Não Mas aí havia Outros recortes De papel Deixariam as coisas Muito piores Os artigos do jornal Tinham a ver Com duas irmãs Que foram sequestradas E encontradas Ceifadas Na Virgínia E isso foi Alguns anos antes Da cara ser sequestrada O dia 1º de maio Havia sido Como qualquer outro dia Para Christian E Kate Estavam voltando Da escola No dia 1º de maio E elas desceram Em ônibus separados E foram para casa Juntas E aí as meninas Entraram em casa E ligaram para o pai Só que quando ele atendeu Não houve resposta E aí ele começou A ligar freneticamente Sem parar Para casa E ninguém atendia Então ele correu Para lá Quando ele chegou Ele descobriu A mochila de livros Da Christian E um livro escolar No jardim da frente Mas não viu Nenhum vestígio De suas duas filhas O departamento de polícia Foi chamado Quando os investigadores Chegaram ao local Tudo indicava Que as meninas Haviam chegado em casa Mas ninguém sabia explicar O que havia acontecido A seguir A Christian tinha 15 anos E a Kate tinha 12 A Kristen estava No time de dança Da escola A Kate gostava de dançar A Kate gostava de jogar Basquete E nadar E as irmãs Foram descritas Como inseparadas E não era característico Que elas simplesmente Desaparecessem Um detetive Desse caso Na época Chegou a pensar Que esses eventos Das irmãs Eram assustadoramente Semelhantes Ao que havia acontecido Com a Sofia E a comunidade Saiu em peso Para procurar as meninas Voluntários Marcharam pelos campos Mais de mil pessoas E era tudo O que todo mundo Falava na cidade Cinco dias depois Que as irmãs desapareceram Aproximadamente A 64 km de distância Um canoista Alertou a equipe da estrada Estava trabalhando No topo da ponte Que algo suspeito Estava no lago Sul do Rio Ano Quando as investigadoras Chegaram Eles viram lá O que pareciam ser Dois corpos humanos Esses corpos Estavam vestidos E eles viram que eram Duas moças E essas moças Correspondiam As descrições Das irmãs O escritório do xerife Do condado Percebeu Que as irmãs Tinham sido Seifadas E as autoridades Ficaram muito chateadas Todo mundo ficou chocado Com o fato De que em questão De oito meses Três garotas Haviam desaparecido E acabaram sendo Seifadas E é aqui Que entrou o FBI Eles começaram A procurar Semelhanças Entre os desaparecimentos Das irmãs E do desaparecimento Da Sofia Todas as três meninas Estavam sem sapatos E estavam Sem peças íntimas E os corpos Haviam sido submersos Na água O laboratório do FBI Determinou que havia Semelhanças distintas Entre os cabelos E fibras Especificamente Fibras de carpete Que foram encontradas Na Sofia E na Kristen E Kate Então o FBI Disse Olha É um homicida Que está perseguindo Essas meninas Então três condados Mas a polícia estadual E o FBI Formaram uma força tarefa Eles não deixaram Pedra sobre pedra E examinaram Mais de Duas mil pistas E até ofereceram Uma recompensa Substancial Todos sentiram Que essas meninas Eram suas Até um Agente disse A gente não pode se envolver Pessoalmente Emocionalmente Nesses casos Mas todos Na força tarefa Chutaram o balde Nesse ponto Eles estavam determinados A encontrar a pessoa Responsável Pelos sequestros E pelo que houve Com essas meninas Quando o interrogatório Da Kara Acabou no hospital O detetive Foi embora E ela sabia Que eles não tinham Ideia de onde ele estava Então ela definitivamente Queria ir pra casa Só que ela Não queria que Ninguém a tratasse Como se ela fosse De vidro E ela também Não queria falar O que havia acontecido E Ela não fez segredo E Sente que todos Ao redor dela Fizeram o possível Pra continuar Com a vida Como de costume Ela e o Chris Nunca falaram Sobre o que aconteceu E A cara que costumava Ser afetuosa Carinhosa Mudou A Debra notou Que a sua filha Não abraçava Nem beijava Era o mecanismo Que ele tinha uma casa No condado De Sputvânia Em 1996 e 1997 Quando as irmãs Liske e Sofia Silva Desapareceram E até então Ele nunca tinha estado No radar da lei Então eles despacharam Imediatamente os membros Da Força da Tarefa Pra Colúmbia E eles estavam Lidando com uma pessoa Muito perigosa Então Eles sabiam Que tinham que encontrá-la Havia policiais E policiais Entrando e saindo Da casa da Cara Depois que ela saiu Do hospital No dia seguinte As autoridades Continuaram lá Um dos agentes Até quis conhecê-la Ele foi lá Pra ver como ela estava Pra tranquilizar A sua família E ele até foi Pra parabenizar A Cara Porque ele disse Olha Você É uma sobrevivente Eu estou muito Orgulhoso de você Você fez o que Eu nunca vi ninguém fazer E foi muito impactante Pra ela Ser recebida Dessa maneira Enquanto os agentes Revistavam os itens Que foram recuperados Do apartamento do Richard Incluindo fitas caseiras Onde ele se filmava Fazendo coisas E fantasiando Ao mesmo tempo Que falava Sobre crimes Que havia cometido As autoridades Lançaram o aviso Nacional Durante a investigação E aí Conseguiram Localizar A esposa dele Ela estava Na Disney Com a mãe Do Richard Os investigadores Disseram a ela Que ele era responsável Por sequestrar a Cara E agredi-la No apartamento Do casal E os investigadores Diziam Você falou com ele? Você teve algum contato Com ele? O que você Sabe sobre Onde ele poderia estar? E a Mulher ficou em choque Ela disse Eu não sei nada Sobre isso Eu não falei com ele A esposa contou Que ela E a sogra Retornariam Da viagem No dia seguinte E as autoridades Sabiam Que quando Estão procurando O fugitivo Muitas vezes Eles recorrem Até os seus familiares Então O primeiro lugar Que foram verificar Era a casa Da mãe dele Aí nesse ponto Eles viram Um outro carro Ali E Pensaram Bom Talvez ele esteja Em casa E Pode sair Disparando Quando eles Entraram na casa Eles viram Que estava vazio Ninguém estava lá Então Eles não acharam Nada na casa Que fosse relevante Para o caso Exceto Um carro E eles decidiram Proteger o carro Porque na verdade Aquele carro Era o carro Que sequestrou A Cara O Richard Usou o carro Da sua mãe Para o sequestro E aí No dia seguinte Os investigadores Se reuniram Com a família Da Cara Bom O Richard Nasceu em 29 de julho De 1963 No hospital Providência Em Colômbia Na Carolina do Sul Filho de Joseph e Tess Evans Ele foi O primeiro E o único filho Homem do casal Mas ainda tinha Duas irmãs A Kristen e a Janet Ele cresceu Em uma família Disfuncional Com seus pais Se separando Quando ele era bebê E novamente Quando ele tinha 12 anos E aí o casal Se divorciou oficialmente Em 1985 O pai do Richard Era um alcoólatra Que frequentemente Desmaiava depois de beber O Joseph também Frequentemente Menosprezava a família Menosprezava a família Chamava os filhos De idiotas De peões E em uma ocasião O Joseph Afogou o cachorro Do Richard Na frente dele E em outra Quando o Richard Tinha apenas 6 anos De idade O Joseph Tentou afogar Mais tarde Também se soube Por relatos De outras pessoas Que quando ele era adulto Ele constantemente Tinha pesadelos Com o pai A Jennifer A irmã dele Descreveu a infância Da seguinte maneira Ela disse assim Nós vivíamos em uma prisão O Joey Era uma pessoa Muito controladora O pai Ele queria que tivéssemos Notas máximas E se não tivéssemos Éramos estupros Era tudo sobre Poder e controle Você vai tirar A Ou vai levar uma surra Ela disse que ele Era um sádico E Ele ficava feliz Em ver Os filhos infelizes Então Aos 12 anos O Richard se envolveu Com roubos Com substâncias lícitas E passava a fazer Telefones obscenos Aí depois Ele ingressou na marinha Foi premiado Duas vezes Com medalha De boa conduta E ele Inclusive Se manteve no serviço Por 8 anos E os investigadores Também descobriram Que em 1998 Ele foi condenado Por expor Aliás Por se expor A uma adolescente E a sua irmã Pequena Na Flórida Os registros policiais No condado De Clay Registravam Que ele confessou Oralmente E por escrito Sua culpa Até estava assim O suspeito Afirmou Que tem problemas Em se tocar Na frente de um menino E que quando Ele sentia vontade Ele dirigia A procura De uma menina De 18 e 19 anos De estatura baixa E cabelos morena Aí Ele se casou Com uma mulher Que não era Essa esposa atual E essa esposa Percebeu Que ele tinha Hábitos íntimos Horríveis E que ele tinha Muitos problemas Para controlar A raiva Só que Essa nova esposa Não estava ciente Dessas coisas Essa nova esposa Era a Hope E ele conseguiu Se camuflar Muito bem E uma das irmãs Dele estava Muito relutante Em cooperar Com as autoridades Mas eles Continuaram Conversando com ela E então ela Viu que a coisa Era muito séria E que precisava Dar informações E ela disse Olha Eu conversei com ele Enquanto ele Estava fugindo E ele disse Que fez coisas Terríveis E que cometeu Vários crimes Tantos Que nem podia Contar Então Ela disse Que ele estava Em um motel Em Orangeburg Na Carolina do Sul Que ficava A cerca de uma hora Da coluna As comunicações Então foram estabelecidas E a polícia De lá Ficou de prontidão E ele estava Fora do motel E então Quando ele estava Voltando Estava se dirigindo Pelo estacionamento Ele ficou um pouco Desconfiado De que a polícia Podia estar ali E então fugiu E eles tentaram Impedi-lo Mas não conseguiram Houve uma perseguição Em alta velocidade Que chegava A 194 km por hora E foi tão longe Que os policiais Do departamento De polícia De Sarasota Estouraram Seus pneus Em uma faixa De pregos Um policial Canove Se aproximou Então pela frente E quando o cachorro Chegou Ele já foi Mordendo E atacando O Richard Que imediatamente Pegou uma pistola Calibre 25 Colocou em sua boca E disparou Ele faleceu Na hora Foi um final Completamente diferente Do que as autoridades Esperavam Quando a Cara Soube Que ele havia tirado A própria vida Ela ficou muito zangada Porque ela Queria muito Que ele sentasse Em um tribunal Na frente dela Olhasse em seus olhos Porque ela Iria dizer Ao me escolher Você cometeu O maior erro Da sua vida O problema É que Ele tirar A própria vida Atrapalhava muito Os planos Das autoridades Mas eles então Continuaram a reunir Evidências adicionais Para Pesquisar E ajudar Os outros casos E eles Combinaram Alguns dos cabelos E fibras Encontradas Dentro do seu apartamento Na Colúmbia E Eles limparam O interior Do porta-malas E acharam Impressões digitais E enviaram Tudo para o laboratório Do FBI Os resultados Do exame Eram impressões digitais Da Kristen E os agentes Disseram Uau Isso é intervenção divina Porque isso pode Fechar esse caso Não apenas isso O Richard também Foi ligado Aos homicídios Da Rota 29 Uma estrada da Virginia Que Viu várias garotas Desaparecerem Porém Infelizmente Com seu falecimento Nunca houve como provar Que ele era o responsável Pelos homicídios Na época Nesse ponto A cara não tinha Maturidade emocional Para compreender O que significava ser A única sobrevivente De alguém Que tirou a vida De outras garotas E ela não demonstrou Nenhuma emoção Depois do que houve Mas alguns meses Se passaram E A cara começou A dizer para a mãe Eu devia ter falecido Eu devia ter falecido E a mãe da cara Só dizia ao Chris Seja forte Por ela Seja forte Porque ela Vai afastar as pessoas Ainda mais E ela acabou Afastando Chris E ele ficou arrasado Porque ele perdeu Uma das coisas Que eram Mais importantes Para ele Ele estava com o coração Muito partido E a cara Se concentrou em ser Uma sobrevivente E então Alguns meses Depois Ela foi Até a Virginia E se encontrou Com as famílias Das três meninas E isso Significou muito Para eles E as autoridades Decidiram dar a ela A recompensa De 150 mil dólares E aquele agente Da lei Que foi visitar A cara anteriormente Formou um vínculo Com ela E eles mantiveram Contar Ela foi para a faculdade E um dia Ela disse Olha, eu gostaria De trabalhar com menores E então Ela foi trabalhar No departamento Do xerife Depois foi para a academia Se tornou uma oficial De recursos da escola Porque queria Ajudar Os menores Indefesos A cara então Conseguiu casar Ela teve Dois filhos Ela casou com outra pessoa Não foi com Chris E nos últimos anos Ela passou a focar Na sua carreira de oradora Só que muitos Dos discursos Que ela deu Para aplicação da lei Não foram gravados Então ela não tinha Muito material Para mostrar O que podia fazer E ela decidiu Ver se conseguia Seguidores Nas mídias sociais Para se apresentar Como palestrante E foi quando Ela começou Uma conta Lá naquela rede vizinha E ela passou A filmar vídeos Compartilhando Sua história E responder Perguntas Sobre como Se pode apoiar Pessoas que passam Por situações Como essa De violação Intima E ela também Dava suas opiniões Sobre a aplicação Da lei E muito mais E então Foi um vídeo Em que ela contou Uma história De seu tempo Na academia De polícia Que a colocou No mapa Ela relatou No vídeo Que ela estava Em uma aula Na academia De polícia Quando o instrutor Começou a Falar Sobre o caso Dela E aí depois Que ele terminou Ela disse Olha Eu sou A cara Da história E aí todos Ficaram muito chocados E acercaram De apoio De amor E eles falaram Uhau Meu Deus Estamos tão orgulhosos De você E esse vídeo Explodiu E tem quase 3 milhões De visualizações Ela disse Olha Por muito tempo Eu pensei Que ser uma sobrevivente Significava que Eu não fui afetada Pelo que aconteceu Comigo E eu demorei Mais de 15 anos Para perceber Que não há problema Em sentir sentimentos Isso não quer dizer Que eu seja Menos forte Eu não dou A esse homem Poder de sequer dizer Que tirou algo De mim Porque a minha vida Realmente não seria O que é hoje Se não fosse Pelo que aconteceu Comigo Então esse ano 2023 Surgiu A garota que escapou A história De Carol Robson A produção Feita para a TV A Cava Estreou às 20 horas Do dia 11 de fevereiro No Lifetime Filmes E séries de TV Que são baseados Em uma história Verdadeira Muitas vezes Podem se afastar Dos fatos Se mais drama Ser criado Mas Elizabeth Smart Garantiu Que tais liberdades Não fossem tomadas Ao ser produtora Executiva Do telefilme A Elizabeth Que também foi Sequestrada em 2002 Tem trabalhado Como produtora Em vários filmes Do gênero Ela retornou Ao Lifetime Depois de narrar E produzir Executivamente O filme de 2018 Da rede Eu sou Elizabeth Smart E apresentaram Inclusive documentários Especiais A Elizabeth e a Cara São amigas Há anos E a exibição Do filme Marcou um pouco mais Que um milhão De espectadores Então eu não vi O filme da Lifetime Porque os filmes Da Lifetime Chegam no Brasil Através da própria Lifetime Só que a gente tem um problema Você nunca sabe Quando esses filmes Vão chegar aqui Eu inclusive Na minha cabeça Eu consigo imaginar O escritório da Lifetime Aqui no Brasil Um apartamento Bem pequeno E escuro Onde há um monitor E duas pessoas Que trabalham ali Um de dia E outra noite Porque francamente Não tem marketing Nenhum Não tem divulgação Tem um filme Sobre a Lifetime Produzir um filme Sobre a Gabi Petito Tipo eles começaram A gravar o filme Quando o caso Nem tinha quase terminado Quem lembra Dessa polêmica Na época E esse filme Já estreou ano passado Nos Estados Unidos E eu nem sei Se chegou aqui Porque não tem Divulgação nenhuma E eu também não sei Se os filmes Do Lifetime Eles chegam assim Com uma data Semelhante Né Às vezes Em outros Que até Plataformas de streaming Quando estreia lá Às vezes estreia aqui Consecutivamente Simultaneamente Na verdade Mas o Lifetime Você nunca sabe Tem vários O canal produz Vários filmes Baseados em fatos reais Assim É imediato Eles tiram Literalmente Das manchetes Eles até tem o quadro No canal Que é assim Tirado Das manchetes Só que Você nunca sabe Tem várias histórias Vários casos Que eu nunca vi Nem a cor Inclusive Tem muitos filmes Do Lifetime Aqui no Youtube Que eu acho Que é o único meio Às vezes que você encontra Porque eles não licenciam Para ninguém Ou então ninguém Quer licenciar deles Você encontra Uma coisa ou outra Licenciada por aí Eles tem inclusive Um filme Que é muito famoso Que é Que não dá para falar O nome inteiro dele aqui Que é o Da internet Que é baseado No caso real De um cara lá Que Aí eu descobri Que esse filme Tem na Netflix Mas ele também Está disponível no Youtube De forma gratuita E esse filme É do Lifetime Que deu horrores De audiência na época Com os 4 milhões De espectadores E aí ele foi licenciado Porque fez muito sucesso Para muitas pessoas E eles tem os outros filmes Também tem um Inclusive de um caso Que eu já gravei Que deve estrear No canal Eu já gravei antes Mas esse caso Chega antes desse caso Mas ele está na minha mira Já para ir ao ar Em breve Nas próximas semanas É um caso Muito impactante De uma história Que ninguém nesse Youtube Todo fez Mas esse filme Então eu não sei Quando chega Não sei se já chegou Eu realmente não sei O Lifetime É uma incógnita Eu vi inclusive Quando eu entrei lá No Insta da Cara Que ela participou Bem ativamente Da produção do filme Porque tem até fotos Tendo ali no set De filmagem e tal Então provavelmente Eles seguiram a história Bem como aconteceu E bem em respeito Às vítimas É interessante assim Quando o Lifetime Faz isso Em acordo com As pessoas envolvidas Não foi o caso Do Gabi Petito Mas foi o caso aqui No máximo O filme está disponível Na internet Só que em inglês E aí é melhor Esperar dublado mesmo Eu não conhecia Esse caso assim Eu já tinha ouvido Falar do nome Cara Robson Mas eu não conhecia O caso em si Eu só sabia Que era um sequestro Isso eu sabia Mas eu não sabia bem Como tinha acontecido E tal E aí eu fiquei interessado Por conta do filme Eu achei que seria bacana Trazer a história Aqui pra vocês Aí eu fui dar uma olhada E aí eu até tinha Começado a roteirizar Um outro caso E quando eu vi O caso da Cara Eu achei mais ainda Interessante Pra sair na frente Porque ela literalmente Ela fugiu E isso aqui É o importante aqui Porque é um destaque Em várias histórias Como essa aqui Acabou se manifestando Então eu vi o depoimento Do ex-namorado da Cara E assim fiquei coração partido Porque ele parecia assim Estar bem Arrebentado pelo que houve E eu acho assim Pela forma como ele descreveu Ela no depoimento Eu duvido que ele esteja Namorando outra pessoa Porque assim Nenhuma mulher no mundo Ia aguentar ouvir o cara Descrevendo a ex Daquele jeito Porque acho que ele tem Uma hora que ele fala Não, que ela É o amor da minha vida Tipo assim Não conseguiu superar Eu fiquei até triste Porque eu falei Não, no final Eles vão estar juntos Não estavam A gente fiquei sem choque Viu Só que também O que é bem interessante aqui É a concepção Que nós temos do trauma Porque o trauma Não é apenas uma história Ou uma experiência Que muda fisicamente o cérebro O trauma Ele pode fazer com que Uma pessoa se sinta Ou se comporte Como se o evento traumático Ainda estivesse ocorrendo Mesmo que tenha acontecido no passado O transtorno de estresse Pós-traumático Não é realmente Pós-traumático No sentido literal da palavra Porque uma pessoa Com esse transtorno Sente que o trauma Está acontecendo repetidamente No presente Então o que se destaca Nessa circunstância infeliz É que o cérebro Torna-se incapaz De processar A experiência Como pertencente Ao passado O que complica Muitas pessoas Que são sobreviventes E aí Você já deve ter ouvido Falar de Menores Que nascem Sem a sensibilidade A dor Porque essa é Uma condição congênita Incrivelmente rara Que afeta apenas Cerca de 100 pessoas Em todo o mundo Aliás Parece incrível Só que Às vezes Você pode analisar E pensar É legal nunca sentir Dor física Só que na verdade É um pesadelo Os menores Principalmente aqueles Bem pequenininhos Os bebês Que não sentem dor Também não tem nada Para protegê-los De lesões Em um dos relatos Que eu olhei Tem um menor Chamado Isaac Que quando ele era um bebê Ele tinha um acesso De raiva E aí ele batia o rosto Com tanta força No chão Que quase quebrava O piso E aí ele ria Porque achava engraçado E então ele mastigava A língua Até sangrar Ele enfiava o dedo Nos olhos Porque parecia estranho Mas na verdade Ele estava machucando Seus olhinhos Normalmente Os receptores de dor Enviariam uma mensagem forte Para de morder a língua Para de cutucar os olhos Para de bater a cabeça Mas pra ele Nenhuma dor Significava Que havia pouco Para impedi-lo De se machucar A Sheila Tinha uma outra menina Chamada Sheila Ela não sentia dor E quando ela era bebê Ela nunca chorava Quando estava com fome Ou quando tinha uma assadura E aí né Muita gente Uau É o bebê ideal Só que aí então Um dia Os pais levaram ela Ao médico Para fazer um check-up regular E aí eles descobriram Que ela tinha Uma grande lágrima na córnea E aquilo Seria incrivelmente doloroso Mas como ela não sentia dor Ela não conseguia alertar Os seus pais Sobre os seus ferimentos Ou necessidades Então depois Quando ela cresceu Ela continuou em perigo Todos os dias Porque ela não tinha Esse sistema de alarme Esse protetor automático Da dor Ela chegou a andar Por dois dias Com o tornozelo quebrado Sem perceber Ela se sentou Em uma pilha de formiga De fogo Sem ser incomodada Pelas picadas Sem ser incomodada Pelas bolhas E o relato É que vários desses menores Acabavam enfiando as mãos No fogão Na água quente Na água fervente E não derramava Uma lágrima sequer E essa falta De sentir dor Fazia com que os pais Entrassem em pânico E ficassem hiperprotetores Para conseguir manter Seus filhos seguros O tempo inteiro Era uma dificuldade Tão grave Que nenhum pai Quer passar por isso Porque eles não tinham O sistema interno Para ajudar E o que acontece Muitas pessoas Acabam replicando isso Só que no contexto emocional Se você conseguir analisar De todos os ângulos Como é a vida Sem nenhuma dor Você então vai começar A apreciar o benefício da dor Porque a dor Ela é desconfortável Mas ela serve a um propósito Cada emoção Que você experimenta Tem uma função Então na sua forma Mais pura As emoções Como medo Tristeza Alegria Amor Culpa Mágoa Todas desempenham Papéis importantes Em nossas vidas Então quando optamos Por ver emoções Como funcionais Em vez de apenas Inconvenientes E desconfortáveis Nós usamos Nossas emoções Como recurso Em vez de vê-las Como obstáculo Se eu machucar alguém Digamos que Sei lá Eu dei um soco Na cara de alguém Sem um bom motivo Eu vou me arrepender Eu vou Me sentir Culpado E a culpa É desconfortável Isso torna A emoção negativa A nossa abordagem cultural De se sinta bem O tempo todo Diz que nós devemos Sentar fazer Com que a culpa Desapareça Mas nesse caso A culpa é útil Eu fiz algo errado Então eu tenho que Me sentir culpado Agora se eu ouvir A culpa Isso tem que Me ajudar E a me motivar A mudar as minhas ações E a não fazer isso de novo A me desculpar E fazer reparos Então a culpa Vai se dissipar Naturalmente A função da culpa É gerar o questionamento De eu fiz algo errado Então se sim Eu preciso consertar E promover Reparos E se a resposta For não Eu sei que não fiz nada errado Então quando eu Realmente lidar Com essa culpa Ela vai ser capaz De ir embora Sozinha As habilidades de enfrentamento Apenas enterram Problemas E emoções E faz com que As pessoas Ressurjam mais tarde Então nesse caso Podemos explorar Várias alternativas Construtivas Quando a cara Se fechou Ela se isolou Com a dor Talvez pensando Que de alguma maneira Estava lidando com ela Infelizmente Isso só Provocou Mais dor a ela E em outras pessoas A maioria das pessoas Na situação da cara Ali No rapto Ficaria em branco Mas ela observou Literalmente tudo Em uma circunstância Que outras pessoas Só Veriam desespero Ela não viu Uma saída imediata Mas continuou Procurando um Ela não viu Um jeito de escapar Mas continuou Planejando E o que ela viu Foi que na TV O seu sumiço Não era notícia E ela continuou Vendo aquele homem Fazer coisas horríveis Com o seu corpo A questão Não é o que você vê Ou deixa de ver A questão é Como você vê O que está na sua frente Talvez hoje Você esteja se sentindo No fim do túnel Ou no fim da estrada Atrás de um monte De sonhos E planos Que desabaram Que acabaram Ou que viraram cinzas Bem diante dos seus olhos Talvez o que você sente É uma angústia sufocante Como se todas as luzes Tivessem se apagar Mas é desse momento Que você pode virar a folha Porque se você acredita Que a guerra Que você está enfrentando É maior do que as ferramentas Que você dispõe Então é hora de abrir mão Das estratégias Que você já conhece Para dar Os passos Que você nunca Deu Antes Se você gostou Desse vídeo Inscreva-se no canal Ative o sininho Compartilha Dá o seu like Passe esse vídeo Adiante Espero que você tenha gostado Se você quiser saber mais Sobre mim Antiquira meu livro Perfeito Estranho Já está disponível no meu site Você pode falar comigo Pelo Instagram O envio acontece Para qualquer lugar do Brasil Quase qualquer lugar do mundo Também O livro vai acompanhado Por marcadores Um pôster exclusivo E vai autografado Se você quiser Tá bom? Você pode me seguir Lá no Instagram Gustavo N. Psicanalista Eu tenho um canal de cortes Onde as análises Reportadas Postadas por lá E eu também Tenho um grupo no Telegram Onde eu envio áudios Exclusivos Muita coisa que Não venha toda por aqui Mas sempre sai por lá E não deixe de conferir É claro A nova minissérie De quatro horas da mira A mansão da Playboy Eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Dessa história E tem muitas coisas Te esperando A gente se vê No próximo caso E não esqueça Que aqui Você sempre vai ter uma amiga Até mais pessoal E não esqueça E não esqueça E não esqueça E não esqueça E não esqueça